Esmaltes que merecem ter a fama que tem Cobertura intensificadora da cor da Colorama Esse daqui é antigo, é das antigas Pra quem faz a unha há muito tempo deve conhecer ele Gente, isso daqui é perfeito, perfeito Pelo menos na minha opinião Quem não gosta é porque deve dar do bolinho em alguma coisa Mas isso aqui pra mim é um dos top coat maravilhoso Fita líquida da Cora Pelo menos a única marca que eu sei é a Cora que tem fita líquida Gente, isso daqui pra você que vai fazer um degradê, um esponjado Isso aqui ajuda tanto, tanto Se você nunca testou, dê uma chance O meu tá na embalagem antiga Parece que agora eles já vão pra uma nova embalagem Mas isso aqui é perfeito, é a perfeição Tem até um vídeo aqui na minha foi o já Explicando se ele funciona ou não Mas só pelo que eu falei aqui agora Vocês já devem ter notado que a resposta é sim, funciona Esmalte pétala da Colorama Se você quer fazer um esmalte meio transparente Aquela francesinha, meio rosada Gente, esse esmalte aqui é lindo Perfeito Esmalte lavanda alma da Risqué Esse lilás, esse esmalte lilás aqui Ele é muito lindo Eu então sou suspeita de falar Porque eu tô na fase de um esmalte lilás Ele é perfeito, perfeito Dá, vale a pena E ele tem essa Pra as amantes de francesinha Principalmente francesinha nos pés Sonho da Impala Um perolado que não deixa de forma alguma O seu branquinho ficar manchado Fica lindo, perfeito, maravilhoso Zero defeitos Falando em branquinho França da Colorama também É um esmalte que Pra quem é das antigas Que faz francesinha nos pés Na mão Esse esmalte aqui também Ele é maravilhoso Ele super merece a fama dele Esse daqui eu posso falar Que é do tempo Das nossas bisavós Porque esse esmalte aqui Ele é antigo Ah, vermelho com rebu Vermelho com rebu Vermelho com rebu Esse daqui Ele com certeza É um dos mais famosos Um dos famosos mais antigos que existe E ele também é super maravilhoso E um Que também é do xodozinho Que não tem muito tempo Que ele tem a fama dele Mas essa base aqui Se você nunca testou Vale a pena testar E fora que ela tem um precinho muito bom E nisso também tem que perceber Que ela tem formol Então se você Só usa se você não tiver alergia Mas Ela Salva a mesma unha Pode conferir